Com muita animação e cantaram a música Bumbum Granada, é isso aí? É isso aí? Sensacional. Um beijo galera. Obrigado pela sua companhia, até amanhã. Eu quero pizza voadora, hein Edu? Provencia pra gente, até amanhã. Melhor pra você. Oferecimento. Lasanhas Seara, a única com bandeja que aquece por igual no micro-ondas. No ar, Cidade em Ação, com Vinícius Henrique. 11 horas e 59 minutos, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto de 2017. O Cidade em Ação está começando. E no programa de hoje você vai ver... Cidade Verde, bairro das indústrias. E atenção, é presa a mulher que assaltou loja de queijo. Mulher que estava furiosa e assaltou a casa do queijo em Mangabeira nesse último final de semana, é presa pela PM. Detalhe, daqui a pouco, dentro do Cidade, em Ação. Você vai ver também a Operação Desarticula Grupo Suspeito de Sequestros Relâmpago na capital. E mais! Corpo de Homem é encontrado em Maré. O corpo foi encontrado por volta de 10 horas da manhã às margens da Maré, no município de Bahia. Até o momento, ninguém sabe quem é esse cidadão. Veja ainda, homem de 52 anos fica ferido após acidente entre moto e carro em Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui. Cidade em Ação. Vinícius, fala a hora. Meio dia, meio dia, meio dia. Muito obrigado pela audiência. Ontem, quando nós exibimos a matéria do assalto à casa do queijo lá em Mangabeira, eu afirmei aqui e eu disse, esta prisão não passa de quarta. Já tinha detalhes, não é? E a polícia foi rata PM, o capitão Fidler, o sargento Rosileide e outros policiais. Você lembra do caso? A mulher que agiu com extrema violência e o repórter Águia vai contar pra gente tudo a partir de agora. E a polícia foi rata PM. E a polícia foi rata PM.